Olá, sou Edna Souza, a tia dos beijos. Eu perdi hoje mais um amigo por Covid-19. Quantas pessoas estão perdendo os seus familiares e você aí, preocupado em destruir a vida de pessoas? Gente, pelo amor de Deus, eu quero pedir pelo amor de Deus, parem de ficar me ameaçando, caros. Os beijos de vocês e dizer que eu amo demais, que vocês moram no meu coração. Eu amo vocês demais. Amo cada um. Amo cada um. Opa, meus queridos, tio Sana Arya, tudo tranquilo com vocês? Edna Souza, uma TikToker que é notório que não tem tanto conhecimento com a internet assim, e que ela de um tempo pra cá ganhou um certo reconhecimento. E muitos, e até mesmo ela, o chamam de tia dos beijos. Por literalmente fazer um conteúdo mandando beijos pra aqueles que a seguem. Mas esse reconhecimento, infelizmente, não veio de uma maneira positiva. Muitas pessoas a conheceu e passou a atacá-la fortemente, acusando a dona Edna até mesmo de pedofilo. Sendo que nenhuma prova existe a não ser os vídeos dela no TikTok. E bem, eu vou colocar na tela alguma das provas e me digam se seria essa uma prova concreta. Olá, sou Edna Souza, tia dos beijos. Estou aqui juntamente com Cleo Fragoso para mandar um beijo muito especial para sua amigona Elisa. Um beijo de Edna Souza. Olá, sou Edna Souza, a tia dos beijos. Estou aqui juntamente com Maria Clara para mandar um beijo muito especial e carinhoso pra você, Alice. A tia te ama, meu amor. Olá, sou Edna Souza, a tia dos beijos. Quero mandar um beijo muito especial e carinhoso pra você, tiazinha. E dizer o quanto a tia Edna dos beijos ama você. Obviamente, a resposta é não. Pois ela só tá literalmente mandando beijos pra aqueles que a acompanha. Inclusive, até mesmo beijos com nomes de piadinhas maldosas ela acaba mandando. Gente, pelo amor de Deus. Eu quero pedir, pelo amor de Deus. Parem de ficar me ameaçando, cara. Vocês sabem o quanto eu admiro vocês. Vocês sabem o quanto eu respeito essas crianças. O quanto eu respeito esses jovens. Vocês sabem disso. Vocês sabem em momento algum eu tratei mal uma criança dessa, gente. Pelo amor de Deus. Cadê os pais desses adolescentes, dessas crianças? Cadê essas pessoas, gente? Vocês sabem que eu sou incapaz de fazer mal pra alguém. Vocês sabem que eu amo. Eu dedico a minha vida, o meu TikTok é de vocês. As minhas redes sociais são de vocês. Pelo amor de Deus, meus amigos seguidores do TikTok. Me ajudem. Eu peço, pelo amor de Deus. Me ajude. É sério. Isso é muito preocupante, pois uma acusação de pedofia é algo muito pesado e que mexe muito com a gente. E essa senhora, inocente, que possa apenas estar querendo crescer no TikTok mandando beijos, está sofrendo com essa cultura que com o tempo acredito que vai perder o limite que hoje ela já não tem. É triste demais ver a mesma chorando e dizendo que quando ela abre uma live, comentários horríveis ela é obrigada a ler. Sendo que a mesma, ela não fez absolutamente nada de errado. Olá, sou a Edna Souza, tia dos beijos. Eu queria falar uma coisa rapidão aqui pra vocês. Ontem, no momento que eu estava na live, o tempo todo, quem esteve na live comigo ontem, sabe o quanto eu fui o tempo todo interrompida. Muito pouco tempo eu consegui ficar na live com palavras harmônicas, com palavras agressivas. Quem esteve ontem na live pôde perceber o tempo todo a pessoa ligando, ligando, ligando pra mim. Assim que eu dei basta na live, que eu acabei com a live, eu retornei pra essa pessoa. Essa pessoa começou a me agredir verbalmente, começou a me xingar. Eu não sei até quando vou suportar essas agressões verbais. Eu não sei. Ela, em seu passado, tinha um perfil que foi derrubado por conter alguns vídeos que pessoas o denunciaram como perturbadores. Como o vídeo fazendo voz de criança com uma maquiagem exagerada, ou colocando miojo no cabelo. Porém, esse perfil já não existe mais, essa conta não existe. Já foi derrubado e agora estão acusando ela de um crime que na minha opinião é inadmissível. Se tinha algo de errado naquele perfil, e algo de errado que eu digo é nos conteúdos que realmente eram um pouco perturbadores. Hoje, ela mudou. Ela mudou o conteúdo e não tá fazendo absolutamente nada parecido com o que ela fazia. Hoje, literalmente, o conteúdo dela é só pra mandar beijos pra quem pede. E ver que a cultura do cancelamento está chegando nesse nível me deixa muito preocupado em pensar em como isso pode parar. A internet, ela é um lugar sujo e que pessoas se camuflam pra falar na internet coisas pesadíssimas. E é isso que tá acontecendo com a senhora Edna. Ela está sendo ameaçada por pessoas que se camuflam na internet. É triste, na minha opinião, saber que enquanto pessoas que estão espalhando mensagens boas, como por exemplo o Mario Jr. Ou a própria dona Edna mesmo, estão sendo canceladas. Enquanto outras pessoas que espalham mensagens negativas, elas estão tranquilas e crescendo de uma maneira absurda espalhando coisas ruins. Eu não sei onde essa cultura vai chegar, mas eu tenho muito medo em saber que parar ela nunca vai. Oi, meus amores. Devido ao afastamento da tia Edna, a tia Edna contraiu o Covid-19, o coronavírus. E a tia Edna não tá nada bem aqui. Então é por isso que eu passei aqui rapidão pra me dizer pra vocês que a tia Edna ama vocês demais. Que nunca esqueçam quanto a tia Edna ama vocês, viu, meus amores. Eu quero dizer que continue na torcida pela tia Edna. Eu vou ficar boa, se Deus quiser eu vou ficar boa. E eu vou voltar, meus amores. Eu vou voltar por vocês, que tanto admiram e respeitam a tia Edna. E essas foram as últimas palavras da tia Edna pra quem gostava e admirava a pessoa dela. Até porque, infelizmente, ela não resistiu. Ela acabou contraindo o vírus e infelizmente se foi. Deixando pra trás um perfil que distribuía amor pras pessoas. E que talvez, com um vídeo mandando beijo pra alguém, deixava-se alguém feliz e mudava o dia da pessoa. Coisas que convenhamos aqui, um perfil que distribui amor, geralmente é bem raro de se encontrar. E talvez todo o ataque que a Edna sofreu, foi um dos motivos principais que ajudou com que ela não resistisse. Até porque a gente sabe que quanto maior o problema de saúde, maior a chance de coisas piores acontecer. E com a tia Edna, infelizmente, não foi diferente. E eu tenho que ser sincero. Saber disso tudo e dessa história toda quebrou meu coração. Porque como eu mostrei pra vocês, quantas vezes ela não aparecia publicamente chorando, pedindo pras pessoas pararem. Só que nunca pararam. E imputaram um crime nela, que ela não tinha cometido. E isso, com certeza, mexeu e machucou muito a tia Edna. E ela teve que partir com isso na sua história. Porém, o que ela realmente deveria levar, é como ela era uma mulher incrível e como transformava pra melhor o dia das pessoas. Tudo bem, no passado ela fazia alguns vídeos esquisitos. Porém, ela parou e mudou. Passou a espalhar amor pras pessoas, velho. E o passado dela simplesmente foi esquecido, apagado, foi borrado pra ela começar a escrever uma nova história. O hate na internet é algo que deveria acabar, porque isso mexe demais com os criadores. Se alguém não gosta de X conteúdo ou de X criador, simplesmente não consome. E não sai por aí xingando e ofendendo de graça. Porque pode ser que amanhã ou depois, o mesmo criador se vai. E a culpa vai ser sua. Caraca, velho. É muito triste. O menos pior disso tudo, é que hoje ela tá no lugar melhor. E, com toda a certeza do mundo, não vai ter comentários ruins que vai fazer com que ela chore. Enfim. Essa história toda realmente me emocionou, sabe? Porque, infelizmente, eu perdi o meu irmão pelo mesmo motivo. Não por causa de ataque ou coisa parecida, mas por conta dessa doença, desse vírus. E saber que talvez a Tia Edna se foi, deixando famílias e seguidores por não ter tanta saúde por conta dos ataques que ela sofreu, me faz refletir realmente em como as pessoas estão cruéis, sabe? Ela só mandava beijos. E não merecia isso. A Tia Edna se foi, deixando famílias e seguidores por conta dos ataques que ela sofreu.